Cara, tem várias dicas, é uma conversa grande, cara. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma, ou até mais, mas acho que uma das principais é foco, foco, foco. E esse foco não precisa necessariamente pensar em um mercado gigantesco logo de cara, mas entenda qual que é o seu mercado de entrada, qual que é o seu nicho de entrada. E aí vai dando um passo de cada vez, vai dando um passo de cada vez e vai crescendo e vai construindo a sua empresa. Tem um livro do Peter Tio que é muito legal sobre isso, que ele fala zero to one, que é a forma como a empresa vai vender para os dez primeiros clientes, que depois vai vender para os cinquenta, depois vai vender para os cem, é completamente diferente. Então a cada ano, ou a cada semestre, ou a cada trimestre a empresa muda. Então, se eu fosse dar uma dica, eu traria muito forte a dica de foco, 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 seguir sua intuição e ficar numa coisa só, e não abrir muito várias vertentes, fazendo vários serviços diferentes, e ao mesmo tempo tentar achar o seu nicho de entrada, o seu mercado de entrada, e a partir daí ir crescendo e escalando cada vez mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.